Olá meus amores, hoje eu venho aqui responder a tag confissões de uma viciada em maquiagem Bom, essa tag foi criada pela Jéssica do canal Jéssica Mendes Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, então é só vocês darem uma conferida Vamos lá, são algumas perguntinhas e eu vou responder pra vocês, tá bom? Vamos lá Qual item de maquiagem você é mais viciada? Quantos possui? E mostra seu favorito Bom, eu gosto muito de batons Ao total eu tenho 18, incluindo full size, que são tamanhos reais, né? O tamanho real do batom e tem as miniaturas Desculpa pelo barulho, mas não dá pra conter isso aqui, né? Bom, ao total são 18 batons E o meu preferido é esse que eu estou usando Que é o da Quindice Berenice, o Vindito 604 Esse aqui, tá? Esse é o que eu mando Segunda perguntinha é Qual item de maquiagem você menos dá importância? Filhos por ti Eu sei que ele dá uma grande diferença na maquiagem Mas só que eu não uso tanto eles porque também me fez direção assim, né? Mas eu acho muito lindo e quando tem aquela festa, sabe? Pra você arrasar Você pode colocar aqui, você sabe que vai arrasar com certeza Mas é o que eu dou menos importância 3 Qual item você mais usa? Mostre seu favorito Máscara para síntese É a que eu mais uso, essa daqui A De Falsas, da Maybelline Essa daqui é a antiga Porque tem uma nova agora, né? Eu não sei Acho que sai Com água morna Eu não sei se é De Falsas, mas enfim A minha é essa, tá? É a que eu mais gosto, é a que eu mais uso Ah, vamos agora a quarta perguntinha Tem algum produto que você nunca usou? Tem, chegou recentemente pra mim Que é um batom da Fenza Batom Gold Na cor 02 Ele é um rosa E tem uns brilhos dourados super lindo Eu ainda não usei Eu testei assim na mão, mas usar mesmo não usei ainda Então, é esse daqui A embalagem é muito linda, né gente? Em breve eu faço uma resenha dele lá no blog Ele é assim, tá vendo? Bom A quinta perguntinha é Qual o item que mais desejou e obteve? E qual está desejando? Bom O item que eu desejei e obtive Foi os Kabukis Da Macrylan Que são esses daqui Já estão vazios em alguns tonsores, tá? Mas são esses daqui Acabou de passar um funk aqui, né? Não é funk não É um som, é a música Enfim Vamos lá São esses Kabukis aqui Tem isso do Afiber O angular O angular O cônico Que até quebrou, mas não sei se é ele E o reto Então eu gosto muito deles Isso é o que eu estava desejando E um que eu estou desejando agora É várias coisas, né? Mas a paleta de corretivos Aquelas da China mesmo Eu estou super desejando elas Então eu estou super desejando elas E eu quero muito, 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 muito Sexta perguntinha Com que frequência você compra maquiagem? Bom Eu tento comprar em 3 em 3 meses Porque maquiagem Por mais que eu goste Eu não posso me expandar, né? Me acabar em comprar Porque tem outras prioridades Enfim Mas então em 3 em 3 meses Eu estou comprando maquiagem Agora vamos à sétima pergunta Qual o item mais caro E mais barato da sua coleção? O mais barato É o lápis da Vini Que vem esse duolo aqui O preto e branco, tá? Ele é o mais barato Eu achei que custou R$ 1,00 E o mais caro Eu acho que é Não sei se é o produto da Kiko Ou da Sigma Mas eu creio que seja da Sigma O mais caro Então são esses pincéis aqui, tá? De precisão Desculpa eu estar falando muito rápido Mas é porque Daqui a pouco eu vou sair Mas enfim Eles são assim, tá? E aí Eu acho que eles são os mais caros Eles são originais Então por isso Eu acho que eles são os mais caros Da minha coleção Mas então é isso aí Mostra o item mais precioso Da sua coleção É um batom Que eu não uso muito Porque ele é um rosa muito claro Desculpa É um rosa muito claro E também ele está muito mole Muito, mas está mole É um batom da Kiko Make-up Milano Na cor A cor eu não sei agora, gente Mas é um rosa Eu vou mostrar Se você aperta aqui em cima E o batom sai aqui embaixo Chique, né? Esse daqui Ele é um rosa aqui Assim Bem chiclete Então em morena Assim não dá Morena clara Fica legal Morena escura Não Aí eu deixo ela Eu acho ele O mais precioso De todos Eu adoro E por fim A nona pergunta É Se pudesse trocar Sua coleção Com alguma guru Blogueira Qual seria? Bom Eu não trocaria Minha coleção Por mais que ela seja pequena Porque é o que eu preciso No momento E até que tem coisas Que eu nem uso Mas enfim Está ali Que sempre eu tento usar, né? Mas enfim Respondendo a pergunta A guru seria A Camila Coelho Eu acho a coleção dela linda Tem várias coleções Até mesmo da Jessica Muito linda a coleção dela Babo nos batuzos Da MAC dela Gente Podem, né? Mas então Mas assim Que é só A Camila Coelho Tá bom? Jessica, minha querida Eu quero mandar um grande beijo Para você Adoro o seu canal Seus vídeos são maravilhosos Eu vou ser muito simpática Tá bom? Um grande beijo E parabéns pela tag Ótima Adorei ela E estou aqui Para responder, né? Quer dizer Já respondi Então Se você gostou Clique em gostei Se você ainda não é inscrito É só se inscrever E é isso aí Um grande beijo a todas Tchau Tchau